Música Agora almoçar pessoal, geló, frango, arroz, feijão e molho de salsa Eu só fiz assim, não botei cebola, nem tomada, nem nada Música 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 Inscreva pessoal, compartilha, deixa seu like, tá certo? Música 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 Esqueci de pegar o suco Música 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 Se ele já tá me assistindo Um beijo Só com caldo do frango Só com caldo do frango Tá chovendo aí, pessoal? Aqui tá nubrado Como é que tá vocês, também? Aí eu tô bem, né? Tá de bucho Tá de bucho Tá vendo? E eu nunca deixo faltar o pão de cada dia na mesa de cada um. Gente, essa galinha aqui é caipira. Já to limpei. Só que não teve como gravar não, fazendo aqui, tinha uma mulher aqui, né? Não teve como fazer, mas na próxima eu faço pra vocês verem como é que eu faço, certo? E aí 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 Se inscreva, compartilhe, deixe um like, deixe um comentário E tchau Fui!